A Defesa Civil de Salvador fez nova vistoria hoje de manhã no local onde um prédio de três andares desabou no bairro da Federação. Ontem à tarde, oito imóveis foram atingidos e as partes em risco já estão sendo demolidas. Os moradores que precisaram sair das casas dizem que sofreram grandes prejuízos. Menos de 24 horas depois do desabamento, outras áreas no entorno do prédio precisaram ser isoladas. Era fim da tarde de ontem, quando o prédio desabou. Moradores da vizinhança gravaram com o celular a poeira se espalhando. O prédio foi construído numa área de terreno acidentado, onde já não existe espaço para novas moradias. Repare na foto do imóvel ainda intacto. Uma construção de 12 metros de altura, com três andares além do térreo. Todo mundo falava dizendo que não tinha condições, mas ele achou que dava. Nenhuma encosta dessa, ele fazer esse negócio todo aí, um arranha-céu, que isso é uma ribanceira, ele fazer um arranha-céu desse, sem estrutura nenhuma, sem saber o que fazer. Pelo menos oito moradias foram desocupadas. Desse total, três totalmente destruídas. As outras tiveram paredes arrancadas e ainda haverá inspeção mais aprofundada na estrutura. Fábio e Jéssica perderam tudo, até documentos pessoais. Eu vi aqueles estralos, trá, 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 um estralo fortíssimo. E aí, daqui a pouco, eu vi aquela zoada, a areia subindo, eu corri, corri, que eu cheguei aqui na frente, na casa de minha irmã, já estava tudo desabado, o clarão dentro de casa, tudo caído. Tem ideia do seu prejuízo financeiro? Rapaz, a gente gastou embaixo aí, ainda fora está tudo meu lá em casa, só com essa roupa do corpo aqui, duas televisões grandes, as coisas tudo, a gente está lá embaixo lá. Engenheiros e técnicos da Defesa Civil e a Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo disseram que a obra estava irregular. Esse era um imóvel totalmente irregular, estava fazendo, talvez, ampliação, eles queriam fazer, parece que eram dois apartamentos por andar, para alugar. O que é que aconteceu? Uma sobrecarga muito forte causou o desabamento desse imóvel. O proprietário do terreno vai ser penalizado com todas as ações, por ter construído as ações, e ele pode responder civil e criminalmente por um fato de uma construção sem um profissional habilitado, porque ele afetou demais residências. Então, a rede federalitária é totalmente do proprietário que construiu irregularmente, sem o poder público estar presente. Hoje de manhã, a Prefeitura começou a remover aqui o que ainda tem risco de desabar. Para que tudo fique resolvido, a retirada, inclusive, dos escombros, o tempo deve ser de pelo menos 15 dias. Os moradores é que não sabem quando voltarão a ter uma vida normal, porque perderam patrimônio e outros bens. A gente está correndo atrás aí, né? Esperando ver o que ele vai dizer, o que ele vai arcar com os presídios ou não. Está na rua, está em casa de amigos. Estou na rua, saí com a roupa do corpo. Estou na rua. Segundo a Codesal, 19 pessoas foram notificadas para deixar suas casas. Com o auxílio da Secretaria de Promoção Social, os moradores estão sendo cadastrados para depois serem encaminhados ao auxílio social. Em nota, a Polícia Civil diz que orientou os moradores afetados a registrarem em conjunto uma ocorrência na Delegacia do Rio Vermelho para que sejam adotadas as providências. O dono do imóvel, Jorge David Alves, diz que pede desculpas pelo acontecido, que se solidariza com os moradores vizinhos e que ele vai arcar com os prejuízos causados a terceiros.